Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem! E qual a nossa receita de hoje? Hoje é um pão de queijo ai! Pão de queijo gente, uma delícia, o melhor que eu já fiz, é um pão de queijo pingado e ele não murcha. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Para esta receita, eu vou usar 125 gramas de polvilho doce e 125 gramas de polvilho azedo. Estou usando aqui uma xícara de 240 ml. Eu vou pesar, tiro a tala aqui da xícara e eu tenho aqui... Deu 250 gramas as duas xícaras. Três ovos. Uma colherzinha de chá de sal. O sal é a gosto, então depende do queijo. Se o queijo é mais salgado, você controla o sal. 110 ml de leite, 110 ml de óleo e 100 gramas de queijo ralado. O queijo da preferência. Eu estou usando queijo mussarela e queijo provomoro. Mas aí gente, é a gosto. É o que eu tenho aqui, eu vou usar este. A receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Vou misturar o leite e o óleo e vou ferver. Esta receita não vai água. Ela é assim gente, nós vamos pingar estes pão de queijo. Então eu fervo o leite e o óleo. Em um bol, eu misturo o polvilho com o sal. E vou escaldar com a mistura de leite e óleo ferver. Misturo aqui e deixo esfriar. Depois que esfriou, eu vou colocar os ovos um a um. E vou misturando. Se preferir, pode fazer na batedeia. E vou mexer. Segura de... E vou mexer. Vamos fazer. Agora coloco o queijo e misturo. O ponto é esse, que cai da colher, mas ele não fica nem muito mole e nem muito duro. Agora transfiro para um saco de confeitar. E vou pingar na forma, a forma que eu estou usando tem 40 por 30 e vou untar. Vou untar com um desmoldante caseiro, tenho a receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês. E vai aparecer um card também. Unto a forma. Agora transfiro para um saco de confeitar. E venho pingando os pãezinhos de queijo. Agora vou pingar na forma, mas já vai pré-aquecendo o teu forno a 250 graus. Vou pingar aqui, vou render 40 pãezinhos neste tamanho, de 20 gramas mais ou menos. Duas formas destas. Agora vou levar para assar e vou deixar 15 minutos a 250 graus. Depois coloco a 200 graus e deixo mais 15 minutos. 30 minutos, 30 minutos já estão prontos e olha como ficaram os pãezinhos. Gente, sequinho, não fica oleoso. E olha, vou cortar um aqui. Com um cafezinho é tudo de bom. E olha como ficaram os pãezinhos. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. E se fizerem, me marquem lá no Instagram. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos comer um pãozinho agora. Tchau. Tchau. Tchau.